E aí galera, mais um vídeo aqui no canal do Wagner Play.br O vídeo aí é um dos vídeos que mais o pessoal comentou aqui no meu canal aqui, beleza? A galera pediu aí, você vai vendo aí na tela, beleza? Os comentários. Aí, a galera mais pediu como editar o PS aí completo, beleza? Kits, estádios... Eu tinha gravado um vídeo assim, beleza? Há mais ou menos quase dois meses atrás aí. O vídeo aqui eu vou ensinar aí, beleza? Tudo completo aí mesmo. Bora pro vídeo. Beleza, eu estou entrando aqui no meu PPS PP aqui, beleza? Beleza, vou deixar aí o download na descrição, né? Claro, com o site da ISO aí pra vocês abaixarem. Eu tenho aqui os jogos de PS PP. Vou editar aqui, esse aqui, né? O PS 2010. Aí, que eu já fiz várias texturas nele, tranquilo? Né? Eu vou entrar. E aí, beleza? É a textura que eu fiz, né? Claro, se vocês quiserem esse PS, vou deixar na descrição, é só pedir. Beleza? Mas aqui, esse PS é top mesmo, né? Que dá pra você editar muito mais que outros. Eu vou ensinar o tutorial completo aí, beleza? Desde o começo, certinho aí. Vocês prestem muita atenção aí, beleza? Pra não errar nada. Aí, o vídeo fica bem especial mesmo. Bem top mesmo. Então, sem mais enrolações aí, bora começar o tutorial. Downloads necessários. Texture.in X-File Explorer PPS PP PS de sua preferência. Do PS PP, é claro. Você aí, vai onde você quer editar aqui. Vou até mostrar aqui o exemplo, né? Aqui, eu fui em edição. Beleza? Você vai aí. Aí, beleza? Vou dar o exemplo do escudo. Beleza? Aqui, você desce. Vem editar a equipe aqui, que eu não tenho escrito. Aí, você vai no time que você quer. Vou selecionar um aqui. Vamos ver. Eu vou isso aqui, beleza? O Fenebrest Rescar aqui. Eu vou escolher ele aqui, né? É um escudo que tá aí bem mais antigo já. É um escudo mais velho dos PS lá de 2010, 2009. Aí, beleza? Eu quero trocar ele. O que que eu vou fazer? Aí, beleza? É bem fácil mesmo. Você clica aí, beleza? No botão de voltar. Vai em configurações do jogo. Ferramentas. Ferramentas do desenvolvedor. Marca essa caixinha aqui, beleza? Aqui em cima. Volta. Aí, beleza? Você espera um pouquinho, né? Volta de novo. Salvar estado. Você espera. Volta de novo. Configurações do jogo. Ferramentas. Ferramentas do desenvolvedor. E desmarca as duas caixinhas aqui, beleza? Tem que fazer isso aqui pra dar certo. Beleza? Aí, depois você pode sair aí. Vou deixar na descrição aí, beleza? O download do Xfire Explorer, né? O melhor explorador aí completo. É no Nilo aqui. É aí, beleza? É um explorador de arquivo, como eu falei, bem top mesmo. Primeira coisa que você vai fazer é o quê? Você aí, beleza? Clica em armazenamento. Vai na pasta PSP. Textures. ULSO. New. Você vai procurar aí, beleza? O escudo que a gente salvou lá, né? Você vai no escudo aí que tá salvo. Selecionar tudo. Eu seleciono só ele aqui, né? Excluo o resto aqui. Vamos excluir. Fazendo devagarzinho aqui. Aí, beleza? Ele... Você tá vendo que tem esses números aqui. Tá ponto PNG. Você vai fazer o quê? Você vai renomear. Você copia os últimos oito dígitos aqui, né? Eu vou aqui copiar, né? Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aqui, beleza? Oito dígitos aqui. Vou copiar. Tem que copiar. Beleza? E aqui, o que você vai fazer agora? Você vai baixar aí, beleza? Um escudo aí. PNG aí, beleza? Pra não dar nenhum erro. E tá tudo certinho. Frenerbrecht aqui. PNG. Esse aqui eu tinha dado uma editada. Mas aqui você vai fazer o quê? Você aí. Excluo o PNG. Deixa só o nome do time assim, beleza? Maiúsculo. Que depois eu vou explicar o resto. Você vai em PSP, Textures, ULS. Você vai aí, beleza? Em Textures.in. Clica assim só dessa vez. Ah, lembrando aqui, beleza? Que tem que ser só o XFY Explorer aí. Que ele é o único que dá pra editar. Qualquer coisa você baixa uma editor aí de arquivos. Mas o XFY Explorer é o único que edita. Depois que você colocou escudos, você deixa assim. Mas você vai se estruturar o direitinho. Você aí, beleza? Vai aí onde você te inscreveu. Escudos, pode ser em qualquer meio dos outros aí. Que não tem problema. Você vai digitar aí. Dezesseis zeros. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, doze, quinze, dezesseis. Dezesseis zeros aqui, né? Aí você dá um espaço. Segura. Clica em colar. Igual. Aí você escreve aí o mesmo nome ali em cima. Escudos. Dá um barra. Beleza? Pra não ficar muito grande o nome. Aí você escreve aí. Vou escrever. Cria aí, beleza? Uma pasta com o nome escudos aqui. Que é o mesmo que eu coloquei lá, beleza? Nas texturas e zine lá. Lembrando aqui que você vai colocar o... Criar o nome aqui da pasta, né? Dependendo do nome que você colocou no texturizinho. Aqui, por exemplo, com o meu aqui, tá? Está escudos. Você vai criar uma pasta nesse lugar aí com o nome escudos. Segura aí na textura que você colocou o nome. Depois clicar aí. Beleza? Nos três pontinhos. Vai aqui em copiar ou mover. Vou copiar. Vai aí, beleza? Na pasta aqui, psp, texturas, uls, escudos. Que é o nome que eu coloquei lá, beleza? Cola aqui. Provavelmente vai estar funcionando. Aqui, né? Eu vou fazer um teste lá pra vocês que funciona. Agora aqui, beleza? Entrando no pspp aqui. Você, beleza? Carrega o estado. Você vai ver que está com o escudo original. Depois você volta. Configurações do jogo. Ferramentas. Aí, beleza? Substitui texturas. E quando você voltar, aí, beleza? A textura está pronta. Esse é um jeito mais fácil aí. Talvez é o único jeito aí, beleza? Substitui texturas aqui. Vou pedir mais, beleza? Você pode substituir outras texturas aí também, beleza? Se você quiser atualizar o seu psp. Se gostou do vídeo, deixe o seu like. Inscreva-se no canal aí embaixo se você ainda é inscrito. Compartilhe o vídeo, beleza? Vou tentar chegar aos 600 inscritos. Eu sei que vocês conseguem. Aí, beleza? Então, vídeo bem top mesmo. Até o próximo. Falou. Beleza? Vou aqui já editar a outra parte aqui, né? Que é aí a parte do estádio, beleza? Sempre quis saber o estádio, né? Você sempre quis aí editar o estádio. Pra você editar o estádio aí, beleza? No seu psp. É bem fácil mesmo. Você aí, beleza? Vai entrar aí no jogo. Você vai jogar aí com qualquer time aqui, beleza? Selecione qualquer time aí que você quiser. Selecionar o psv. Vou selecionar aqui. Você escolhe aí o estádio que você quer editar aqui. Você pode escolher vários, né? Beleza? Vejo o tutorial certinho aí, beleza? Pra vocês aprenderem aí. Vou escolher esse segundo aqui. Beleza? Esperar. Vocês estão vendo que já está na partida normal. Aqui no psv. O spp, né? Top demais. Você vai aqui em voltar. Configurações do jogo. Você vai aí, beleza? Em ferramentas. A mesa de desenvolvedor. Salvar novas texturas aí, beleza? Você joga aí, beleza? Alguns segundos aí, né? Aí pra carregar as coisas. Do estádio. Gira aí, beleza? No jogador pra contornar no estádio aí. E ver as texturas que estão carregando. Depois aí você vai em configurações do jogo. Ferramentas. Ferramentas de desenvolvedor. Você pode tirar aqui, beleza? Salvar novas texturas aqui. Beleza? Depois você sai. Beleza? Você ter salvado o estádio. Fizer tudo lá certinho. Você vai, beleza? Na sua pasta. PSP. Texturas. Aí, beleza? Você vai aí. Onde está a sua textura, né? Claro. Que tem os números aqui. Pra você ver onde que está. Ele clica nele. New. Aqui, beleza? Vocês já estão vendo que aparecem várias texturas aí. Falando lá pra vocês ver os detalhes do estádio. Salvar tudo certinho. Porque aqui cai tudo. Aqui, beleza? Cai tudo, né? Do estádio que vocês verem. Beleza? Eu vou trocar algumas coisas. Que as placas aí. Se eu quiser trocar. É bem simples mesmo. Você segura nela. Mais. Copiar. Você joga em qualquer lugar. Vou jogar na memória interna. Depois disso aí, beleza? Você ter jogado aí na sua memória interna. Vamos lá editar. Você vai baixar o editor aqui, beleza? PSC aqui. Vamos entrar nela aqui. Vou entrar nesse editor aqui, né? Top demais. Aqui, beleza? Você vai selecionar a imagem lá. Selecionando aqui. Depois aí, beleza? Você edita do jeito que você quiser. Vou dar um exemplo aqui, né? Vou deixar verde assim mesmo, beleza? Vou clicar aqui em concluir. Salvar. Depois você vai, beleza? Na setinha. Salvar na galeria. Clica aí, beleza? Na textura aí que você selecionou ali. Que salvou. Depois vai em png. Ok. Após isso aí, beleza? Você vai naquela textura lá. Que você moveu pra memória interna. Onde você quiser. Você vai selecionar os últimos oito dígitos aqui, beleza? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Selecionou oito aqui. Copiar. Você vai baixar um arquivo aí na descrição. É o texturizinho aqui, beleza? Ponto in. Você aí, beleza? Vai colocar o nome aí, beleza? Aí. O texturizinho. Texturas. Está. Digitar 16 zeros. Um, dois, três. Segura. Colar. Igual. Mesmo você coloca o nome aí que você vai criar na pasta depois. Vou colocar aqui, né? O mesmo ali. Texturas. Estádio. Placa. Clique em salvar. Depois de você ter feito aquilo tudo certinho aí, beleza? Vai naquela imagem que você salvou. Colocar aqui, beleza? É. Texturas. Placa. Beleza? Agora é só você clicar nos três pontinhos. Mover para. PSP. Texturas. Texturas. Estádio. Ok. Que vai estar funcionando normal, mim. Que beleza? Vai ser como ele estar aqui os kits. A última parte aí, beleza? Os kits aí, né? Que é uma das coisas que estão bem importantes aí pra você atualizar o seu PS. Que beleza? Vou dar um exemplo aqui do time do River Plate que eu tô criando aqui, beleza? Vou selecionar contra qualquer um time aqui. Aí, beleza? Vamos indo aqui. Aqui, beleza? Vocês estão vendo que já é os kits do Bayern de Munique, né? Que estão aqui. Aí, como que eu vou atualizar aqui, beleza? Vou aqui voltar. Configurações do jogo. Ferramentas. Ferramentas do desenvolvedor. Salvar novas texturas. Você vai jogar um pouquinho aí, beleza? Você vai dando uma girada aqui nos jogadores aqui, né? Dar uma volta aqui no goleiro. Beleza? Depois você aí dá uma volta no jogador aqui. Daí faz aí tudo certinho. Esse aqui, beleza? Dos escudos é o mais simples aí, beleza? Não é tão difícil. Só você em PSP, texturas, muitos aí. Na pasta new. Você pega aí e segura o escudo do bairro de Munique, né? Vamos lá. Vamos segurar aqui. Depois você vai copiar todos esses dígitos aqui. Copiar, né? Aí copia de boa. Depois aí você vai onde está o seu kit que você abaixou. Pode escolher qualquer um. Escolheu o do River Plate. Segura nele. Renomear. Apaga tudo. Segura de novo. Cola aí. Você segura nele aí. Três pontinhos. Mover para. Pasta PSP. Texturas. Aí escolhe o número aí. E cola aqui, beleza? Os dois últimos aí, beleza? Kit do bairro aí você vai editar também. É só fazer a mesma coisa. Segura. Copiar. Vai, beleza? No kit que você quer trocar aí. Segura. Cola lá. Beleza? Você tem que editar todos aí para estar funcionando aqui. Agora aqui não vai dar nenhum erro e não está piscando nenhuma vez. Muito top. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like. Inscreva-se no canal se você não é inscrito. Compartilhe o vídeo. Aí, beleza? Vídeos aí toda terça e quinta aí. Depois de muito tempo eu voltei. Então é isso. Até a próxima. Falou!